Eu estou treinando para o meu próximo desafio, dia 31 de novembro, nas vegas, UFC 94. E treinando bastante, fazendo uma preparação já de... já estamos na décima semana de treinamento e eu vou estar muito bem em janeiro. Eu gosto muito de luta e também eu nasci e fui criado dentro do meio da luta. Minha família é uma família tradicional dentro da luta. Meu pai é um grande mestre de Karatê e isso favoreceu bastante a eu continuar a tradição da minha família. Porque realmente Karatê, tipo, o nome é Shotokan, é nosso, né? Isso. Mas pessoas de Shotokan, ninguém luta MMA. Vai Karatê Oyama, Karatê, né? Kyokushin, Karatê não sei o que, né? Tipo, aquela pessoa de Karatê, mas é diferente com o nosso. Porque o nosso são distâncias diferentes, bases são diferentes, golpes são diferentes. Isso realmente... Tempo de Samurai ensinava esse, são três. Shin, Gi, Tai. Isso é três. Muita gente diz, isso é dois treinam. Mas espírito não treina, treina só pouco. André, pode sair e voltar muito. Com certeza, a formação dele no Karatê não se deu apenas na parte técnica. Se deu na parte física, na parte do condicionamento e principalmente na parte do espírito. Que a arte marcial, bem trabalhada, que ela foi passada do meu pai pra gente, ela prega. Entendeu? Então, esse espírito que você encara aquela luta com aquela diferença de uma outra pessoa que não tem aquela preparação. Então, o Karatê deu pra ele não só a parte técnica, mas a parte muito mais importante que a parte do espírito. Na verdade, um e outro, é um cara muito estrategista. É um cara estratégico. Ele, tipo assim, ele só vai encarar o cara assim, ele só vai entrar no golpe quando ele tiver certeza que aquele golpe vai pegar. Entendeu? Então, ele só vai, tipo assim, vai na certa. Então, ele é um cara difícil de lutar. Tira, bora, bora, cara. Bora. Bora. Para de trás. Não sei agora esse vez vai ganhar ou perder, né? Mas é importante esse moço preparar projeto e fazer isso. E aí, tipo assim, vai ganhar ou perder, né?